Eu fiz um rap de ouro nesse beat de blues rap Isso não quer dizer que eu não gosto de um bom trap E no primeiro step, só pra ficar no céu Pus na letra toda a carga como King, Big Nello, Jeff Good, Paul G SSP forever, fiz um rap inteligente como Cool Clever Inspiração do underground e do rap da cassete Também me fez com bom mensagens como Father Mac, Army Music Roubei o flow do Sandokan Gravei quando dei conta era uma bomba, Dr. Pan Parei, pensei na click, tentei mudar o kick Levei o cotidiano na track como Yannick Sick Skin, Negro Web, Black Company Tipo punidor, já compus uma poesia, we Nkpa, dão um frio na barriga Porque esse rap tem a humildade do rachão, niggas Glória, Glória, Glória Glória, 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 Glória Eu fiz um rap de ouro pra mostrar que um gajo raba Pus nele toda revolução MCK Do grande é o condutor Ticunfa, Despaque E, expressei-me com a atitude do Kid MC Compus as rimas como o Daz e o Bob Entrei contra o sistema com coragem do Imanayou Carbono mata fracos, Honório, Ketamayana Fiz um rap com poesia do Luquen e Bamba Cantei pra Dona Kelly, Marita, Managirinha Deusas do rap, Tri, Pamela, Capapinha Níria, Afrodite, Neide, Léu Min Nicanasheira, Trish, Eva, F. Nightin Estava em Kiamot, Concef, Kabanata, Neta Escrevi verdades do bairro, pai grande poeta Como o Doutor Romeu, Liu, Jorge, D. Kuhn Pobre sem culpa, consciência ativa, old school Glória Canva, Oil House do fiibat,inflamm, out Glória Canva , Oil House do fiibat porception, Como chunos e rap tag Com a calma da new crew e a rapidez do mega Eu deslizei com raiva como reptile nega Pensei na zona 5 pra track ficar mais fun E persisti like Gita, Fim e K-Juan Cantei com bom humor tipo Nice, Zulu e B-C Versos calibrado como Latam, Kadhafi, Vui, Vui The made, Mr. Kappa, negro, sério, usei o vosso skill O flow drunk queima roupa como Skilla Hill Esquadrão 8, Wanda, Fus, Messi, V.A.P. Elenco de luxo, força suprema, UR.N.T.P. Supremos OTP, positivos com vocabulário X da questão, Denef, Cellfly, sanguinário Piracní de o céu, D.A.V.I.J.U.C.M.C. Hoje eu me sinto um herói como Boy G Glorious� Glorious Ao noite na Galahuei Ao noite na Galahuei Glorious Glorious Ao noite na Galahuei Glorious 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 Gl Seven Gl戰 Glқ Gl